Daqui da praia dá pra ver tão legal O que acontece no Planalto Central Não gostamos de nada, nós queremos é mais Do alto do alvorado aos prédios ministeriais Mais do que um bom deputado, nós queremos mudar esse estado Nós tamo entrando sem terno e gravata Precisando armamos a barraca Trazendo a bandeira vermelha Tirando quem tem pele de ovelha Prepara pra acabar com eles Nós vamos abalar os três poderes Carregue essa pilha, foge da ilha Monta armadilha, mas que maravilha Agora nós vamos invadir Brasília Brasília Agora se você vai se incomodar Então a polícia chamar Não adianta ver nos dispersar Se a gente se irritar, a gente vai quebrar A gente veio pra protestar E o seu congresso vem bem a calhar Mas não precisa ficar nervoso Quando vem rolar a cabeça do bozo Ficar arrependido é tão saudável E acho que seria até bem recomendável A gente pode te derrubar E se cair não vai mais levantar Carregue essa pilha E foge da ilha Monta armadilha, mas que maravilha Agora nós vamos invadir Brasília Eu, 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 Brasília Mas eu, Brasília Só por na eletrônica Eu, Brasília Bem capaz Eu, 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 eu Eu, 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 eu